Pessoal, estamos agora no Museu do Forró Luiz Gonzaga, Museu do Barro, Zeca Bocco. Hoje, a gente tá com 180 pessoas, lá de Natal, ó, estamos aqui, ó que coisa mais linda. Ali, ó, Lampião Maria Bonita, vamos olhar o que eles estão fazendo nas salas? Vamos lá dar uma olhada, aqui, ó, minha amiga de Natal já tá tirando foto de Maria Bonita, em Lampião, né, a outra, ah, Maria Bonita aí tirando foto junto da amiga, tá aqui, ó. Esse aqui é o Rota, gente, aqui é o Museu do Forró Luiz Gonzaga, a gente já encontra aqui na entrada, né, esse monumento em cimento da parede, nosso guia local aqui do museu, show de bola aqui, rapaziada aqui, tudo assinando já o livro, né, aqui, ó, o último indumentário aqui é o último show dele, viu, a sanfona, e ele tava vestido assim no último show. Aqui, ó, pessoal, todo mundo aqui fazendo fotos, museu do forró Luiz Gonzaga aqui, aqui, ó, aí o tripete zero se toca com esses instrumentos, ó, zabumba, oito baixo e o triângulo, tá, gente? Do outro lado, a gente tem uma sala comemorativa, a gente vai lá, dá uma olhada, ó, tô só tirando foto aqui, Alex, por aqui, ó, no meio do baião, a gente chega aqui, a menina linda aqui na recepção, essa outra é mais bonita ainda, ui, e aqui é a sala comemorativa ao centenário de Gonzaga, né, feito por artistas plásticos aqui de Caruaru, tá, gente? Então, aqui a gente tem, ó, vou mostrar pra vocês, casinha de Itaipa, né, relembrando, remontando a época que Luiz Gonzaga morava no sítio, e aqui, ó, Ok, leve todo mundo lá pra o Museu Caruaru, e mande essa muca aí pra ele. É isso. E aí você tá em qualquer estado do Brasil, e quer conhecer também Caruaru e o Museu do Forró, Luiz Gonzaga, vem pra cá, chama a gente do Pereira Receptivo, que a gente tá aqui, tem o maior prazer em te receber aqui em Caruaru, a capital do Forró. Valeu! Valeu! Valeu, mãe! Valeu, mãe!